O alerta foi feito por Igor Ivanov, ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, na influente Conferência sobre Política Nuclear, da Fundação Carnegie em Washington, nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, a Rússia e a China não trabalharem juntos, será um pesadelo para nossos filhos inetos, Eko Olsanun, ex-senador americano e antigo ativista de controle de armas. Ele incentivou os líderes atuais a repetirem a abordagem adotada pelos presidentes Ronald Reagan, Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, União Soviética, no final da Guerra Fria. E a apoiarem a premissa de que a guerra nuclear não pode ser vencida e, portanto, nunca deve ser considerada. Os esforços levaram ao start, ou Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que passou a vigorar em 1994 e reduziu o estoque de armas das duas superpotências nucleares. Hoje, o futuro do sucessor do acordo chamado Novo Start está em xeque. O Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, entrou em colapso depois que os Estados Unidos e a Rússia deixaram de apoiá-lo. A organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, apoia a visão de Washington, mas os aliados dos Estados Unidos criticam muito a abordagem de Trump sobre assuntos internacionais, como ficou claro na conferência. Em sua palestra na Conferência sobre Política Nuclear, em Washington, a embaixadora da Alemanha nos Estados Unidos, Emilia Beer, falou em erosão do sistema de regras que regulava o sistema internacional. Para ela, o amplo uso de sanções econômicas punem países em vez de moldarem suas condutas futuras crítica indireta às sanções americanas contra a Rússia após a invasão da Crimea em 2015. Mas, como muitos palestrantes da conferência enfatizaram, não há apenas o desmoronamento do antigo acordo de controle de armas ou o aumento das tensões entre superpotências nucleares. Eles temem que algo novo e perigoso esteja se aproximando. Imagine mísseis altamente precisos voando a velocidades hipersônicas, armas cibernéticas, a possível militarização do espaço, o impacto da inteligência artificial e assim por diante. Como disse o ex-senador americano Sanon, nesta nova era, é muito mais provável que haja guerra por engano ou erro de cálculo por interferência de terceiros do que por um ataque premeditado. O Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, ou INF, pode ser ressuscitado e ainda atrair a China. Esqueça essa possibilidade, afirma Andrea Thompson, subsecretária de Estado para Controle de Armas dos Estados Unidos. E, embora as apresentações de funcionários do alto escalão dos Estados Unidos e da Rússia tenham reconhecido sua utilidade, houve pouco entusiasmo por qualquer prorrogação. Na cúpula de Hanoi, Trump fez uma grande barganha com Pyongyang. Mas seu colega norte-coreano só estava preparado para sacrificar uma pequena parte do programa nuclear de seu país, exigindo em troca a suspensão de sanções econômicas. Trump escolheu ir embora. Stephen Begum, o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, afirmou que a posição do governo Trump endureceu. Mas, apesar de todos os esforços de Begum para mostrar o raciocínio do presidente como coerente e incrível, não há consenso sobre o rumo da política dos Estados Unidos para a Coreia do Norte. Se os tratados que limitam armas à moda antiga estão se desfazendo, será mais difícil concordar com medidas para controlar as novas armas. A era do controle tradicional de armas acabou. Havia um consenso de russos, europeus e americanos de que um diálogo sobre a estabilidade estratégica entre Washington e Moscou é urgentemente necessário. Isso não será fácil, dada a constante investigação sobre os esforços do governo russo para interferir na eleição presidencial americana de 2016, ou as ações de Putin na Síria e na Ucrânia. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se ameaçaram com destruição mútua. Isso produziu um sistema de tratados e entendimentos, mas parece que o antigo livro de regras já foi descartado. Antigas inimizades estão de volta e podem ser mais perigosas do que nunca, dada a aparente falta de qualquer mecanismo ou disposição para administrar essas crescentes tensões.